Oi, meu nome é Bruno Felipe, eu sou de Guarulhos. Eu queria dar um depoimento aqui que a Campus Party é um evento internacional que outros países concorreram para, está vindo aqui para o Brasil para poder vir a esse evento de tecnologia, que é um dos maiores da América Latina. E é um evento que não só pela tecnologia, mas você pode conhecer outras culturas, outras pessoas, fazer outras camisagens, porque é muito legal conhecer a família de outras pessoas, alguns costumes diferentes. É um lugar aqui que você pode aprender muito, não só pela tecnologia, e sim muito pela tecnologia, que aqui tem vários eventos, várias áreas, você pode estar aprendendo, várias palestras, TV shows também, é um lugar bem interessante, você pode vir e com certeza você vai aprender muito. Obrigado.